Como vê o dia de fechamento da fatura do cartão de crédito Will, sei que isso é muito fácil pessoal, mas aí existem novos usuários com o cartão Will e tem dúvidas, por isso eu fiz esse vídeo, mas antes pessoal se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, quando você abre o aplicativo Will, logo de cara está aqui o dia de fechamento da fatura, nessa opção onde eu estou marcando, é aqui que vai dizer o dia de fechamento da fatura do seu cartão, além disso aqui diz o valor da fatura, se está aberta ou fechada e o valor disponível para o uso, certo pessoal, se eu lhe ajudei com essas informações, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, dúvidas deixe nos comentários, então é isso, vou ficando por aqui, até mais, tchau tchau. E aí